Olha a roda, tem a roda de uma Scania. Cadê o Samuel aí, ele está escutando, o Rio de Janeiro está escutando. Cadê? Equador. Está lá embaixo. Vê do Zé ali. Nós tiramos ele sem coar mesmo. Não, o que você vai fazer com esse balde? Eita porra! O que é isso aí? Eu vou jogar ele na prainha. Cuidado com a boca dele. Nossa senhora! Que tamanho, cara! Olha a molezinha! Olha a molezinha que nós dá, né Zé? Ah, rapaz! Aí é o Rei do Rio, rapaz! Olha o tamanho da criança, olha! Põe minha cabeça perto para vocês verem. Olha o tamanho da cabeça, para vocês terem noção do tamanho. Tira uma foto aí, japonês, tira uma foto, vem!